Mudando de assunto, ontem a polícia fez uma mega operação no condomínio Serra do Mar, também conhecido como Serra do Mal ou Condomínio da Morte. O alvo foi a quadrilha que dominava o lugar, comandada de dentro da cadeia por tiozão do crime. Agora, será possível uma vida nova no Condomínio da Morte? Será que sim ou não? A Juliana Rodrigues faz o balanço da operação. Faltou espaço no paredão da polícia para tanta gente presa. A apresentação dos detidos precisou então ser feita no pátio da delegacia. Ao todo, 14 integrantes de uma quadrilha suspeita de mais de 10 homicídios e de comercializar drogas foram presas. Dois adolescentes foram apreendidos. A ação conjunta das Polícias Militar e Civil e do Ministério Público de São José dos Pinhais foi realizada para ocupar o condomínio residencial Serra do Mar 1 e 2. Desde 2012, 15 homicídios foram registrados dentro do conjunto habitacional e quase 30 mortes no entorno das moradias. A gente não conseguia fazer nenhum levantamento, a gente não conseguia fazer nenhuma ação porque essa quadrilha, ela migrava, ela invadia, ela tomava os apartamentos. As investigações começaram há dois anos e a operação foi batizada de Benção Tio, uma referência ao líder da quadrilha, Paulo Monteiro, o tio. Ele comandava a organização criminosa de dentro da cadeia. Nada se fazia na região do condomínio sem a autorização. Foram apreendidas drogas, balanças de precisão, cinco armas de fogo, algemas, centenas de munições, rádios transmissores na frequência da polícia, documentos, celulares e computadores. Todo o material será encaminhado para a perícia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente vai continuar monitorando, vai continuar levantando informações e vamos continuar atuando de todas as formas possíveis naquele local ali. Vou mostrar para você o tiozão do crime, Paulo Monteiro, conhecido como o líder da quadrilha que dominava o condomínio Serra do Mar. Ele já estava preso e de dentro da cadeia comandava as ações do condomínio da morte. Ontem, numa mega-operação, a polícia prendeu vários sobrinhos do mal desse tiozão do crime, viu? Meu, Passaia, hoje o dia seguinte da operação, da mega-operação policial, e o que me surpreendeu é que neste local nós tínhamos até execuções, chamado micro-ondas, que são pneus embebidos de gasolina ou álcool e colocado em volta da pessoa, ou também colchões de espuma que amarram a pessoa dentro e colocam fogo, me surpreendeu porque esta é uma prática do crime usada no Rio de Janeiro. Mas ali é simplesmente uma amostra grátis realmente do Rio de Janeiro. Eu levantei na manhã de hoje que este conjunto de prédios Serra do Mar, 1 e 2, no bairro Riacho Doce, em São José dos Pinhais, é muito crítico quando o assunto é violência. Ele foi entregue em 2012, são 594 apartamentos e é conhecido como o Condomínio da Morte. Só neste ano foram assassinadas quatro pessoas. E o destino do conjunto da morte é comandado de dentro da prisão por este traficante que foi mostrado. Quem é do bem, as pessoas não vivem lá, elas tentam sobreviver com medo de estarem sendo grampeadas e elas não recebem visitas, não dá para conviver, conversar com ninguém e nem sair de casa. Telefonar, os telefones ficam grampeados. Quando eles chamam a polícia ou um SIAT para atender, os bandidos dizem, os homens vão chegar. Então quer dizer que é policiado, grampeado os telefones de lá. O local parece uma prisão, note bem isso. Falta de pintura, estrutura suja, pichações, janelas quebradas e, mais do que isso, a sensação de que nunca será recuperada para se aproximar com alguma coisa que possa ser chamada de lar. O traficante preso não quer que o edifício mude de aparência. O crime está instalado do síndico ao porteiro e não é de duvidar que haja até policiais envolvidos. Tem alguma coisa muito grande por trás de tudo isso. Um síndico já foi morto no local. Ali, as leis vigentes por contrato que a Caixa Econômica faz com os seus condôminos ou com as pessoas que negociam com a Caixa, ali as leis não funcionam, porque eles não têm contrato de compra e venda, não têm a situação sobre invasão, a Caixa não sabe de nada, não tem acesso porque os bandidos não deixam. Justamente impera a lei do silêncio, porque eles não deixam ninguém falar nada. Observem que a maioria deles, dando risada, são jovens, são adolescentes, pessoas mandadas. E que eu espero que isso aí não seja somente um momento... Na verdade, isso aí está enraizado. O problema desse é um morro do rio dentro de São José dos Pinhais. Pois é, inspetor, e eu fico revoltado e impressionado como é que as nossas autoridades permitiram que esse crime fosse enraizado. Eu tenho uma frase para isso aí. As mortes, a polícia fala que são esclarecidas, mas vai me desculpar a polícia, não são... Elas podem ser esclarecidas, mas não são resolvidas. Então, não tem mais conversa com esse negócio desses edifícios de moradia aí. Isso aí é o quê? É núcleo de bandido? Isso aí... O que vai acontecer? Eles vão ficar presos? A polícia vai resolver esse assunto? Eu não estou acreditando que não haja solução. Acredito que haja, mas não vai ser só uma batida aí e resolver. O problema está encrustado dentro desses dois estados de moradia, mas que com certeza vão dar muito problema. E outras, são 40 mortes, não é uma, nem duas, nem três. Agora, agora que vai ver o negócio, eu achei demorado demais. Demorou demais. Eu penso comigo que tem gente grande que está tirando proveito disso. Quem são os covardes, hein? Autoridades, coisa nenhuma. Vocês vinham ter vergonha na cara. Como é que pode? Se os traficantes estão mandando no condomínio Serra do Mar, é porque quem manda não tem culhão suficiente para chegar lá e bater no peito. Tem gente grande tirando proveito. Bando de covardes. Nós vamos descobrir quem é. Nós vamos descobrir quem é que está mandando nesse lugar aí, com o condomínio de quem, e vamos enunciar. Custe o que custar, a tribuna não tem medo de ninguém.